Música Te tomo levar flechada do teu olho Meu peito até parece sabe o que Tava de tirar o alvaro Não tem mais onde decorar Não tem mais que devolhar nada mais Que bala de carabina na, que veneno e sriquimina na Que fecheira de maia andou De morar, mata mais que atropelam em go Já com fãs, mata mais Que bala de revolver Lá, 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 lá Lá, 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 lá Viva, parabéns Estela Viva, parabéns Música